O nome é incomum, mas com certeza você já viu essa peça de roupa, nem que tenha sido no carnaval. Uma gigante feather boa, em bom português, boa de pena, encantou o Nova York nesta quinta-feira. Na verdade, o imenso cachecol colorido entrou para o Júlio Guinness dos recordes como o maior do mundo. E não podia ser diferente, 1931 metros de pura cor e glamour, ou seja, mais de quatro vezes a altura do Empire State. A peça foi exibida por drag queens bem vestidas entre os museus Madame Tussauds e Ripley's. O recorde da boa de pena foi embalado por muita música. Após a exibição da longa peça, alguns artistas deram seu show particular. O evento é mais um a marcar as celebrações mundiais do orgulho LGBT em comemoração à revolta da Stonewall em 29 de junho de 1969.